Nós vamos deixar as perguntas para o final, vamos fazer as três apresentações primeiro e a gente abre para as perguntas. Bom pessoal, bom dia, eu sou Fred, eu sou da AMC, para mim é um prazer estar aqui pela qualidade da plateia, pela qualidade dos palestrantes, pelos conterrâneos que estão aqui, eu também sou pernambucano, para poder encontrar Silvio novamente, com quem eu trabalhei dez anos, se participar de um evento com ele aqui já é prazeroso, posso garantir a vocês que trabalhar por dez anos é enriquecedor, prazeroso, é uma experiência realmente única. E estou aqui na AMC hoje por indicação dele, diga-se de passagem. Eu vou evitar falar muito em coisas técnicas, que o meu olhar é um olhar de negócio, tá? Eu trabalho no Centro de Pesquisa da AMC, no Fundão, estou no Rio há seis anos e na AMC há três, respondo pela área de operações desse Centro de Pesquisa, o meu olhar é um olhar de negócio, eu não sou pesquisador. Bom, a AMC, só para vocês entenderem o que é a AMC, é uma federação de cinco empresas que tem pouco mais de 60 mil funcionários espalhados por 90 países, com sede nos Estados Unidos. uma empresa de TI, empresa de tecnologia, que fornece plataformas tecnológicas para o mercado, tá? E por que é que a gente está envolvido nesse negócio de transporte? O negócio do transporte da gente não é transporte, a gente está envolvido nisso por conta de um projeto de cidades inteligentes. Quando esse negócio de cidades inteligentes começou a ser falado, se falava que eram cidades que colocavam a população conectada na internet. Hoje, o grande problema de cidades inteligentes é transporte, né? Toda vez que a gente vai numa cidade, numa comunidade, né? Numa região metropolitana, falar sobre esse assunto, o calo do gestor público é transporte. Então, nada mais natural do que a gente está envolvido nisso. Óbvio, o projeto de cidades inteligentes da gente vai muito além de transporte, tá? Então, esse é o problema que a gente tem, né? Com gestionamento nas estradas, nas rodovias, nos ônibus, nos trens. E a solução parece ser o transporte público, né? Só que o transporte público também tem um problema. A gente também tem trens de garrafas, a gente também tem problemas para pegar ônibus, a gente também tem problemas para encontrar táxi. Essa aqui é uma, essa terceira foto de baixo, é uma foto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. As pessoas esperando o táxi para poder se locomover do aeroporto. Essa semana inauguraram o trecho do VLT lá, talvez comece a resolver alguma coisa. Então, existem algumas iniciativas de governo visando a melhoria da mobilidade urbana, mas o governo, a gente sabe como é que é, né? Identificam o problema, desenham a solução, o colapso acontece e aí a solução chega, né? A gente vai inaugurar agora um novo trecho do metrô do Rio, que já vai nascer colapsado. Não quer dizer que não deva ter, claro que deve ter. Só que o processo para colocar as soluções públicas no ar, ele é lento o suficiente para já nascerem colapsados. E a gente continua com o problema o tempo todo, tá? A gente tá em, quem é carioca, que eu acho que a maioria é carioca, tá tendo a oportunidade de viver num local que tá numa mudança absurda. Eu acho até, eu esperava muito mais confusão no centro do Rio do que a gente tá tendo. Eu acho que tá tendo uma boa vontade da população enorme de conviver com esse caos momentâneo, esperando uma coisa que vem melhor na frente com ciclovias, com VLTs, com BRTs, com uma malha de transporte que supostamente melhorar muito, melhorar muito o nosso ambiente, né? Então a gente tem soluções melhores, tá aí, não é puxada de saco, viu, Ângelo? Mas essa é uma excelente solução e o que parece ter nascido, talvez, pro Itaú, pra fazer divulgação da sua marca, é uma excepcional oportunidade de você conectar modais. E você sair da tua casa pra pegar um metrô e sair da tua casa pra pegar um ônibus usando a bicicleta, né? Em locais que às vezes o transporte nem tem facilidade. Eu espero que o Itaú e outras empresas se sensibilizem pra patrocinarem o transporte em locais aonde ele não está presente ainda. E aquilo ali é a Estação General Osório com uma bicicleta só, Ângelo. Isso mostra pra mim duas coisas. Uma que tá sendo bem utilizada, a outra que a gente tem demanda na cidade pra crescer o serviço. Então, a gente não pode analisar o transporte por si só. A gente tem que analisar o transporte como ecossistema. A gente tem que analisar como é que tá a renda da cidade, como é que tá a questão da poluição, como é que tá a questão da educação, como é que tá a questão da infraestrutura, como é que tá a questão da tecnologia. A tecnologia permite a gente fazer muitas coisas, né? Então, eu participei umas três semanas atrás de um evento super interessante, chamado Cidades do Futuro, questionando a questão da poluição, da emissão de gases vira do petróleo. Sabe quem tava patrocinando esse evento? A Shell. É muito interessante ver uma empresa botando o negócio dela à prova, porque ela sabe que aquele negócio não tem sustentação de longo prazo. Então, é importante que outros atores que estão no jogo possam investir nesse tipo de discussão. Bom, as universidades já vêm discutindo o problema da pesquisa em centros urbanos há algum tempo. Esse cara aqui que tá nesse vídeo, tem um TED com ele, que ele aborda umas questões interessantes. Mas ele faz uns estudos de correlações. É óbvio que quanto maior o crescimento da população, caiu aqui, quanto maior o crescimento da população, maiores vão ser os problemas da cidade. Mas é interessante que os estudos que eles fazem mostrem a correlação entre algumas dessas variáveis. Acho que saiu aqui. Então, vamos falar sem projeção. Afagou o projetor. É um problema de tecnologia. Tecnologia é um negócio que veio pra resolver os problemas que a gente não tinha antes, né? Então, mais ou menos isso. Eu vou continuando, tá? Mas, enfim, aqui no próximo gráfico ele mostra o crescimento da população de São Paulo, do Rio, do Salvador. E é óbvio que o crescimento das populações leva a um crescimento de frota, leva a um crescimento de problemas. Mas as cidades, o centro do estudo deles é a cidade. Porque a solução passa necessariamente pela cidade. É buscando riqueza, é buscando conhecimento, é buscando oportunidade de negócio, é buscando educação, é buscando hospitais, que as pessoas se movem para as cidades. Nos Estados Unidos, a população urbana, que era de menos de 4% em 1.800, hoje, desde 2011, mais de 80% da população americana mora nas cidades. O Rio, a gente tem trabalhado em parceria com a Prefeitura do Rio, na oferta de uma plataforma tecnológica para a Prefeitura. O Rio é um excelente caso pra gente, porque o Rio é uma das maiores cidades do mundo. Tem, de fato, se a gente olhar, que a gente consiga ofertar uma plataforma, consiga ajudar a cidade do Rio de Janeiro a resolver parte dos problemas que ela tem, em geral, transporte, talvez o maior, seguramente o maior caso hoje, a gente vai conseguir levar essa solução pra isso que o Ângelo está fazendo lá no Porto Digital, de validar a tecnologia da Sertel no bairro do Recife. Nós estamos fazendo com a Prefeitura do Rio. A gente valida a plataforma tecnológica da AMC na cidade do Rio de Janeiro, é que a gente tem uma relação de parceria, e, a partir daí, a gente vai comercializar isso em outras localidades do país e do mundo. Uma empresa como a AMC, ela não entra num projeto pra resolver o problema de uma cidade ou de um país. Necessariamente as soluções da gente têm que ser globais, porque a empresa atua em 90 países. Isso aqui é o que eu já estava falando, as pessoas vão pra cidades atrás de suas soluções. Esse é um caso interessante do Dubai. O documento é público, eu não estou cometendo nenhum... Isso aqui é a visão de cidades inteligentes que a Prefeitura de Dubai tem. É um projeto de cidades inteligentes deles, já vão na terceira fase do projeto. E o grande objetivo do projeto é melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. É tornar Dubai, como eles dizem, a cidade mais feliz do mundo. E um dos problemas, evidentemente, é a mobilidade urbana. Então, é transporte, infraestrutura e as questões que giram em torno desse tempo. A apresentação vai estar disponível, vocês podem ver. Bom, a Marca já falou de Big Data aqui, o Pablo já falou de Big Data aqui, eu não vou me ater muito nas soluções que a gente pode ter com isso, eles já falaram, mas esse é um negócio da AMC hoje. É fornecer plataformas de Big Data, porque Big Data, a gente acredita que é o que está transformando o ambiente de tecnologia do mundo, permitindo que as empresas, a partir de estudos, de cenários, de projeções, possam alavancar seus resultados. A gente vive hoje no mundo com 7 bilhões de pessoas, com bilhões de dispositivos conectados. Interessante ouvir essa informação boa, viu, Silvio? Na Lava Jato, eu pensava que só pobre que tinha muito celular, para usar um plano com cada... Mas agora na Lava Jato, a gente vê que cada um dos indiciados tem em média 5 celulares, eu não sei porquê. Não sei para que eles precisam de tantos números. Mas são muitos dispositivos conectados, são celulares, são sensores. Qualquer hora dessas, nós vamos ter o IP. Por que não? São bilhões de dados que o traféu, que vêm de sensores, que vêm de Waze, que vêm de GPS de ônibus, que vêm de taxímetros inteligentes. E o nosso negócio é fundamental... Bom, esse é o mundo que a gente está, carros que dirigem sozinhos, mas fundamentalmente carros que estão conectados. O carro da Tesla, por exemplo, é um carro que já nasce conectado. É difícil entender o que aqui no Brasil o carro elétrico ainda é tão taxado de imposto, ou porque os carros do tamanho que o Anjo mostrou não estão ainda regulamentados. O nosso negócio da RMC é prover plataforma para buscar as soluções que o Paulo mostrou aqui, que a Marta mostrou aqui. O poder computacional é o que faz a diferença para fazer esses estudos em tempo suficiente de você buscar as soluções. O poder computacional que está por trás é o problema onde nós estamos preocupados. As aplicações, as empresas vão resolver. O Rio, particularmente, tem uma comunidade empreendedora fantástica, tem boas incubadoras de empresas, tem empresas de base tecnológica fantásticas. Essas empresas podem prover as aplicações. O nosso negócio é prover o poder computacional de armazenar e recuperar dados, de processar esses dados, que pode permitir o desenvolvimento dessas aplicações. Hoje nós temos case. Engraçado, eu preciso contar essa história, o centro de pesquisa da gente aqui nasceu para a Big Data, para a indústria de óleo e gás. E a gente, por acaso, fez um projeto para a Smart Cities. E esse é o projeto mais visível do centro de pesquisa hoje. A gente tem algumas iniciativas de projetos de cidades inteligentes na INC, em alguns países, onde a plataforma que a gente desenvolveu aqui está sendo utilizada. que é como a gente faz o uso já dentro da cidade do Rio de Janeiro. Tem um caso aqui de transporte, um caso simples, você pode, num mapa, o teu celular ou o teu computador, escolher uma linha de ônibus, ver como é que está o comportamento dos ônibus nessa linha, escolher um ponto de ônibus, ou automaticamente, pelo GPS do teu celular, identificar que ponto é esse, e lhe dar a hora em que os próximos ônibus daquela rota vão passar. A aplicação que outras aplicações já têm, interessante a gente fazer na nossa plataforma alguma coisa que já existe até no mercado, para a gente poder ter um poder de comparação. Mas, mais uma vez, a gente está fazendo as aplicações apenas para mostrar o poder computacional. Quem tem que fazer a aplicação, de fato, são as empresas de aplicação. Nós somos empresas de plataforma. Para 2016, a gente está olhando aí coisas que a gente pode fazer, outros aplicativos, disponibilizar essa plataforma para que a comunidade empreendedora do Rio possa desenvolver aplicações que tratem questões de fuga, de eventos em situações de emergência, planejamento do cenário. Se eu diminuir aqui, se eu colocar, sei lá, se nós da ANC passamos um dia de home office, qual é o impacto disso no trânsito da cidade? Seguramente pequeno, mas se uma categoria profissional passar um dia de home office, isso pode ter um impacto significativo. Vale a pena? São discussões que se precisa ter. Bom, eu acho que é isso. Hoje a gente vai ter um tempo para algum debate. Eu fico a discussão de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.